Como vocês são naquele momento, rapaz? Entendi! Vou falar, hein? Cara, naquele momento é tudo de bom. É bom demais! É, principalmente pra Selma. A Selma é super feliz, feliz, feliz. Não, é uma coisa, vou falar, impressionante. Graças a mim, né? Porque eu já sei todo o procedimento. Como diz, eu tenho as manhas. Eu tenho as manhas, sabe? Porque quem não tem as manhas não entra, não. É, e é isso. A Selma, eu nem tanto assim, mas ela, vou te falar, ela vê as estrelas, sabe? Vê as estrelas. É, se era essa a curiosidade, tá aí, falei pra vocês. A mulher, ela é feliz comigo. Vamos? Super feliz, gente.